Uma história ainda sem explicação. Testemunhas contaram a nossa equipe que retornavam da igreja quando, na MT-270, próximo ao acesso da região da Paulista, avistaram este homem. Ele acenava e gritava por ajuda. As testemunhas passaram e mais à frente pararam os veículos, então retornaram. Fizeram o acionamento da equipe médica do SAMU. O homem estava com as roupas molhadas e sujas de lama. Bem ao lado da MT-270, naquela margem, passa um córrego. Além disso, sangue. Muito sangue. O homem foi atendido com muitos ferimentos, bastante machucado, especialmente no rosto e nas costas, onde havia um corte aparentemente profundo. Por conta deste corte, ele acabou perdendo muito sangue. Foi sorte as testemunhas terem passado por ali naquela hora e parado para ajudar a vítima. Todos os cuidados foram prestados pelo SAMU.